Estou vendo um tercinho na mão aí, a fé ajuda? Ajuda nessa hora? Ajuda em todo momento? A fé é um complemento, sem dúvida, né? Você ter seu lado espiritual bem fortalecido. Mas acho que a confiança tem que ser construída também com uma boa preparação. Em algum momento da partida você chegou a pensar, não vai dar ou confiou sempre? A gente está ali para tentar de tudo. Eu falei no intervalo pessoal que tudo poderia acontecer, mas nós não tínhamos o direito de deixar de lutar. E o pessoal entendeu muito isso aí. Lutou, se dedicou, se desdobrou. Foi premiado pela forma com que buscou a partida, buscou o resultado. E o Flamengo, muito pelo contrário, tentou apenas administrar. Acho que é uma final justa e aguardada por tudo que as duas equipes estão representando nos últimos anos no cenário nacional. Isso prova que estrutura, planejamento e seriedade no trabalho, elas sim funcionam para conquistas.